Fala pessoal, o Xabalak aqui, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vania Curse of Darkness. Eu acabei descobrindo que eu tenho tipo um recorde, é aqui, com RL3, se você aperta, você tem esse recorde aqui de tudo que você já fez. Mó legal, tem até o time, 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 boss rush da vida aqui, quanto tempo demora aí pra derrotar cada um deles, que é muito legal. Então é isso aí, nossa, 46 segundos do primeiro cara. Assim eu também tenho que combinar coisas, antes de qualquer coisa deixa eu combinar isso aqui que eu vou precisar. Esse aqui, esse terceiro especial aqui, eu vou precisar dele, por quê? Porque é uma guitarra elétrica, olha só que coisa, e ela vai ser útil. Deixa eu só ver o que mais dá pra gente fazer aqui. Temos espadas, que eu preciso de um damasco steel. Temos machados, que eu preciso de um flogsroth, eu não sei o que é aquilo. Eu tenho medo de descobrir, eu quero ver se dá pra fazer alguma coisa com aquele treco. Ok, dá pra fazer isso aqui. Temos uma, um capacete diferente, ok, capacete bom. Armadura, dá certo. Então vamos ver o que é aquele machadinho, esse aqui, vamos ver o que é isso aqui. Isso é uma colher... O quê? Mas é? Uma colher não, é uma frigideira com ovos. Ok. Vamos equipar... Vamos equipar o que mal goleiro, vamos equipar... É uma frigideira. É uma frigideira. Ok, os frames estão droppando desgraçadamente hoje, eu não sei porquê, mas que... Também temos a guitarra. Essa guitarra vai ser útil daqui a pouco. É, exatamente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Enfantar o chefe hoje. Então vamos, enfantar o chefe. O meu gravador não tá querendo trabalhar hoje, ele tá droppando frames direto aqui. Caramba, viu? Isso tá me deixando irritado. Beleza, acho que os frames voltaram ao normal. Deixa eu matar esses caras primeiramente aqui, porque eles estão aqui, obviamente. Tome. Ó, eles estão se defendendo já. Parem de se defender. Ninguém gosta quando vocês se defendem. Vocês sabem disso, poxa vida. Vai, parem. Para, vocês dois, para. Como é que eu vou fazer eles pararem? Parem. Aí, parou um. Um parou. Um parou, beleza. Vai, vai que vai. Opa, morreu. Beleza. Os frames droppando? Não, os frames não estão droppando. Ok. É, segura um pouquinho aí o hippie. Deixa ele parar de... É. Deixa ele parar de sacanagens. Aí, agora a gente volta. Vai, vai, vai. Mete bronca. Vai, vai, vai. Aí, grande garoto. Ok, aparentemente os frames se mantiveram. Então vamos para o chefe. Finalmente, grande level ups ali, aliás. Ai. Eu acho que foi um level up. Eu vi algum level up parecendo a tela ali. De qualquer forma, vamos lá. Para o menino chefe. Ele não tem cabeça e tem uma espada e um escudo de almas. Isso parece convidativo, não é mesmo? Gente, esse cara é o Dula... Dula... Ele não é... Não é difícil não. Apesar de eu estar apanhando para ele muitamente. Eu deveria tentar roubá-lo, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ele é rápido. Ele gosta de fazer isso. A gente deixa em curse. O que não é legal? Curse nunca é legal, né? Ok. Cadê aqueles curses que eu tenho de multão? Ok. Curse nunca é legal. Mas eu não acho ele tão difícil assim. Ele é traiçoeirinho. Por quê? Porque você vai apanhar dele. Você vai apanhar bastante. Se você não se desviar que nem eu estou fazendo, né? Garotinho. Garotinho. Você tem que se desviar, né? Garotinho. Aí, acertou mais ou menos, né? Ok. Ok. Vamos começar a usar potions. Ele tira um dano desgraçado, aparentemente. Eu já usei todas as minhas possões ali. Muito bem. Acho que ainda tem umas high potions. High potions. Para de correr! Pã! Tá. Ele vai começar a rodar. Opa! Opa! Aí. Rodou, rodou. Ô, amizade. Como assim? Perfect guard. Ô, amizade. Ok. E... Ih! O hippie foi embora. Ops. Ok. Venha vivi. Por quê não? Pã, 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 pã. Aí. Eu devia ter colocado esses carinhas no automático também, né? Aparentemente. Acho que isso aqui vai ser mais útil. Vamos deixá-los assim. Ok. Automático. Quanto que vocês querem tanto. Vocês querem tanto que fique no automático? Tá aí. Automático pra vocês. Muito bem. Eu tô quase morrendo também. Deixa eu... Não é uma boa ideia, né? Mas... Vamos já tentar manter um HP alto, pelo menos, né? Tá. Lá vem ele fazer as sacanagens do Curse mais uma vez. Então aqui é só... Opa! Opa! Pula a corda. É pula a corda. Vamos lá. Opa! Isso foi idiotice. Ah, ele também defende, rapaz. O que é isso? Ok. Cuidado. Opa! Tup! Opa! 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 Parou! Opa! Parou! Opa! Parou! É meu último High Potion. Uxi. Eu falei que ele era fácil. Pã, pã. É que ele não para de sacudir também, né? Esse aqui que eu tenho que evitar, né? Eu também sou um idiota, né? Tá. Vem a grande vigia. Eu acho que é você que a gente tá precisando, né? Apesar que nave seria uma boa pra eu me curar, né? Então venha primeiramente nave. Vamos tentar nos curarmos. Aqui, ele vai fazer os curses da vida dele de novo, né? Venha. E... Opa! Cuidado! Cuidado! Deixa eu bem. Me cure, nave! Caramba! Eu usei seu ataque e você não me coisou? Podia ter usado o outro também, né? Ai. Ai. Fui! Fui! Ok. O que mais que cura coisas aqui? Eu tenho um ovos frescos. Eu tenho... Batatas fritas. Batatas fritas. Ok. Temos sorvete. Sorvete curou razoavelmente bem. Leite? Leite também curou. Eu tô usando tudo. Eu dane-se. Já que a nave não está muito, né? Ok. Vamos tentar algo mais ofensivo. Venha, vigia. Tá. Os frames, eles se mantiveram. Isso é muito bom. Ok. Venha, vigia. E mete bala nele. Dá a bundada. Isso. Ganho de bundada. Vai. Curse. Vai fazer os cur... Ai. Acertou desgraça. Caramba, hein? Rapazinho. Me acertou. Vai lá, vigia. Mete os olhos nele. Eu estou com medo de chegar perto. Vai lá. Manda ver. Que ele vai fazer os curses de novo, né? Tá. Opa. 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 Vai, vigia. É, mais ou menos. Deu certo. Ok. Cuidado. Ui. Ai. Eu acabo morrendo aqui, né? Tá. Vamos ver. Eu tenho mais alguma coisa que cure aqui? Eu tenho Sunny. Ui. É só os ovinhos aqui foram, né? Muito bom. Ok. Ovinhos. Ovinhos para a vitória. Manda ver. Vinha. Ui. Vai, vigia. Vai, vigia. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL por uma torrenta de energia demoníaca Hector não sabia disso Não equate a poder de um forgemaster com o que é ordinário Para uma arma como esse, a magia que produzida na batalha é mais do que nada A colocando um guarda lá, provou que seja o seu descanso O que é isso? Sim senhor, Vigia Pois é, o que aconteceu? O castelo de Drácula surgiu nesta área aqui, neste cantinho desta ponte E aparentemente o menino Isaac, o menino Trevoso Mas vamos voltar para a sala do chefe, por quê? Porque eu não vou lá no castelo agora, porque nós temos coisas a fazer Nós vamos fazer a coleta antes de ir Porque sim, o castelo do Drácula submergiu Ou seja, é a nossa última dungeon Mas quando o castelo submergiu, toda a água do jogo sumiu por algum motivo que ainda não sabemos Como por exemplo aqui, onde estava o chefe Ou seja, tudo que tinha água antes, agora não tem mais Ou seja, nós podemos pegar muitas coisas que ficaram para trás Aê, que é o que nós vamos fazer agora Depois vai no castelo Não se acanhe Mas é, Angel Halo Isso é o quê? Isso é uma equipe? Isso é uma equipe? Eu não vi o que era Não, aparentemente não Deve ser um material Angel Halo Mas é, de qualquer forma Agora nós temos aqui E agora eu vou ver vocês Nas partes A qual a gente tem itens para coletar Então vamos coletar todos agora Então é isso aí Vejo vocês E daqui a pouco Aê, como é que eu subo aqui? Eita, como é que eu saio daqui agora? Tem que ter um caminho Ah, tá aqui Ok, tem que ter um caminhozinho Como assim? Aí voltamos Nossa, voltamos Ok, vejo vocês daqui a pouco Eita, como é que eu subo aqui?